De repente as coisas ficaram difíceis de amar O sorriso que havia por dentro, ninguém viu brotar Tá difícil manter o teu barco entre os vendaval As palavras estão sufocadas, você só faz chorar E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus Aparentemente você vê fracasso no caminho seu Mas é apenas a aparência, Deus está tendo aí A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir Aonde termina seu limite, começo a dividir Você diz que a saída não existe Ele diz aqui estou eu Quando a solução manda, vai embora E o impossível vem Se não tem a porta, ele é pra gerê É no impossível que ele se revela Pois a solução pra tudo ele tem E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus Aparentemente você vê fracasso no caminho seu Mas é apenas a aparência, Deus está tendo aí A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir Aonde termina seu limite, começo a dividir Você diz que a saída não existe Você diz que a saída não existe Ele diz aqui estou eu Quando a solução manda, vai embora E o impossível vem Se não tem a porta, ele é pra gerê É no impossível que ele se revela Pois a solução pra tudo ele tem Se não tem a porta, ele é pra gerê É no impossível que ele se revela Pois a solução pra tudo ele tem Se não tem a porta, ele é pra gerê É no impossível que ele se revela Como é que você ainda tem Então eu tô com a porta, ele é pra gerê E aí